Fala, passeado, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um novo canal. Galera, a gente tá rodando aqui na cidade. Nós estamos muito tristes com o que aconteceu com a Sara. A Sara tá lá de castigo. E a gente já tentou ir lá na casa dela e não conseguiu, porque... Tá de castigo. Acho que não adianta ir lá, porque daí ela vai ir. Não adianta mais ir lá e ela não vai deixar nós ir lá, nem... Fiquei sabendo pela Sara também, mano, que é pesado. O quê? Quando ela instalou, tem câmera lá na casa dela dela. Sério? Nossa, tem câmera então agora. O negócio ficou... Tem câmera lá na... Acho que na... Na frente da casa? Na frente, é. Tá louco. Tá aí, agora, o que nós vamos fazer, mano? Não sei, mano. Nós temos que dar um jeito de ajudar ela, mano. Eu acho que só tu mesmo pra ajudar isso aí, cara. Quanto? Não sei. Tem que dar um jeito, ó. Eu vou ir lá na casa. Conversar... O que a gente podia conversar com o pai dela, talvez? Não sei, né? Com a mãe dela, na mãe dela. Eu acho que o pai dela deixa, tá? Porque eles devem estar tudo doidos, cara. Eu vi... Galera, é o seguinte. Deixa eu contar um negócio pra vocês aqui, ó. É... Quando ela não tava gravando, a gente passou com a caminhonete lá, onde é que fica na da Sara. Ela passou lá. Ela ficou escamadora assim, ó. Nossa, sim, mano. Será que a Sara tá ali dentro? Nossa, é, mas... É, mas... Meu, não sei. Eu confio com o picado de uma... Não, não faz nada, tá ligado? A gente só grava vídeo pra galera, tá ligado? Tipo... Nossa, eu... Eu vou não saber, tipo, que a galera... E o pior de tudo é o seguinte. É saber que a Sara tá indo super bem nos vídeos dela. E aí ela vai ser podada do negócio que pode dar um futuro muito bom pra ela. Inclusive com a família dela. E... Né? Se a gente fosse mal, Maggio, já veio até 300 mil inscritos. Meu Deus do céu. Ixi, longe disso, cara. Deus o livre. E agora não sei mais o que fazer, cara. A gente tem que dar um jeito de... De ajudar ela. Tô muito preocupado com isso, cara. Não sei o que pode fazer. Mas a galera que tá assistindo aqui, ó. Tá se empenhando. Tá se inscrevendo no canal. O canal tá crescendo bastante. Eles deixam nos comentários várias ideias pra gente gravar. Tá se inscrevendo no canal do... Se inscrevendo no canal do Fábio. Se inscreveu com força no canal da Sara. Nossa, a gente já tá 14 mil inscritos já, mano. Eu não consegui fazer o que ela fez, cara. Eu também não, mano. Olha, ela monetizou o canal dela. No segundo vídeo. No segundo vídeo. Certo? Aham. Fez dois vídeos. Ela tem 10 dias no canal e não tá monetizado. 10 é nada. Ah, 10 dias, tá. 10 é nada, 5. 5 dias? Meu Deus, então. Mais rápido ainda, cara. Eu não consigo entender como é que consegue um negócio desse, cara. É porque a galera tá ajudando, entendeu? E aí a família não vai ajudar a menina, cara. Foda, né? Ela gosta, tipo... Ela gosta. Se eu não gostasse, ela ia falar... Mãe, eu não gosto. Não deixa eu ir gravar. Exatamente. Mas ela... Nossa, ela ama fazer o que ela faz, tá ligado? Grava com a gente todo dia. A gente se diverte. Faz um monte de coisa. E ela chega em casa contente, tá ligado? Porque o que ela vai ficar com essa namorada? E o pior de tudo é que ela não pode nem contar pros pais que ela fez, entendeu? É com isso. Tá ligado? É muito ruim. Eu queria poder ajudar, mas eu não tenho o que fazer mais. Tá ligado, mano. Ô, Fábio, o que que tu acha que a gente devia fazer, mano? Ah, vamos criar coragem. Vamos lá na casa dela, ó. Como na casa dela, mano? Tá louco. Olha os cachorros aí, ó. Nossa, os cachorros. São tentaram, né, cara? Ai, 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 ai! Vou parar. Vai morder teu para-choque. Ó. Parei aí. Eles param. Eles param. Eles param. Agora acelera. Tá vendo só? Esse é o tipo de cachorro cagão. Fica latindo, 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 latindo Aí tu para o carro Ele para e tu foge O que ele tem que fazer? Ele tem que ir do mínimo, pegar e morder o pneu do carro O que foi? Alô? É o Fábio que tá falando? Sim Olha aqui, Fábio Aqui já sabes, né? É a mãe da Sarah Sim Com a visão do chat de cara Eu não quero mais que procure a Sarah Ela tá de castigo Ela não vai sair daqui E ajudou nenhum de vocês a ir procurar a Sarah Porque ela não vai sair daqui E vai ficar muito lado de vocês É bem o que eu tô dizendo Não Tá escutando? Sim, tô Então Mas a gente não faz nada de errado Ela só tá gravando o canal dela também Mas eu não quero saber de cara Não quero saber Ela tem que ficar em casa Ela tá de castigo E deu Deu pra vocês Vai ficar muito lado de vocês Vem bem como eu tô falando Nossa, mas Ó, e se eu te falar que o canal dela já tá monetizando Já tá entrando dinheiro já pra ela e tudo Não importa Não me interessa dinheiro Não me interessa caro Não me interessa muito disso Não do nada Eu quero saber que vocês não procuram mais a Sarah Eu quero que ela fique aqui Ela tá de castigo Ela tá de castigo por conta disso E não vai sair do castigo Não vai Meu Deus, cara E agora o que a gente vai fazer pra ajudar essa menina, mano? Não, não tem nada que fazer Não tem nada Eu sou a mãe dela Eu sou responsável por ela E é de castigo que ela vai ficar Ela já tá muito temorzinha E é porque anda com vocês Eu não quero mais saber Nossa, mas não faz nada de errado A gente só dava pro YouTube Eu sei que você só dava pro YouTube Mas eu não quero mais Eu não quero Eu quero a Sarah aqui comigo E ela tá de castigo por conta disso Porque eu avisei pra ela Sarah deu Não quero mais Mas ela não obedeceu Então se ela é desobediente Ela merece castigo Tá de castigo Eu só quero saber uma coisa O que que você tem contra nós? Não tenho nada contra vocês Eu só não quero a Sarah Pelas ruas gravando Eu não quero Não quero Só não tenho nada contra vocês Mas a gente não fica pelas ruas A gente fica sempre aqui perto A gente só faz conteúdo bacana Vocês fazem os conteúdos Tudo bem Mas o problema é que a Sarah Eu falo pra ela Não ir e ela vai Então ela tá me desobedecendo Não, eu sei Eu entendo isso tudo Mas é muito melhor A Sarah aqui junto com a gente É muito mais seguro ela com a gente Que a gente é pessoas do bem Do que ela brincando na rua Com um monte de gente Que ela nem conhece Pois é E eu sei que vocês são do bem Mas acontece Que a De castigo Nem na rua Eu tô deixando ela brincar mais Agora ela tá ficando aqui Dentro de casa Até ela se comportar Nossa, então a menina Vai ficar presa Então dentro de casa? Até ela se comportar Quando ela obedecer Fica aqui Aí a conversa é outra Mas por enquanto Eu não quero saber Não quero saber de YouTube Como é que ela faz pra comer? Ah, ela come Vou dar comida pra minha filha Imagina se não Eu só não quero mais Que ela grave Eu não quero mais Esse negócio de namoro Isso aí me irritou Eu não quero mais Ela é muito nova pra isso Só por isso Então tá Os dois aqui Cada um já tá ganhando Mais de R$100 por mês Cada um Que maravilha E já ajuda a família em casa Mas agora eu quero A Sarah é muito novinha Ela tem que ficar em casa Mãe, nós somos A gente tem a mesma idade Que ela E a gente ganha Mais de R$100 por mês Mais, Tata E aí ajuda em casa ainda Mais de R$100 Ah, mas tá bom Mas a senhora deve saber O que tá fazendo Sim, eu sou do que eu tô fazendo Eu não quero mais Tá, mas daí Depois que anda pra sair Pela frente da casa Da senhora Com uma Porsche Alguma coisa Daí a Sarah grava com nós Pode ser? Nossa, tudo É nova, valeu, tchau É louco Tu desligou na cara Da mulher mesmo, cara Você é loucão, mano? Você é doido, cara Não é pra desligar na cara Como é que foi? Ideia? Não, ele Ele Ela de novo Imagina Alô Olha aqui, seu moleque Olha na minha casa Não, pô Caiu, caiu É ligação Mas como assim? Eu senti que tu desligou o telefone Como dos indígenas Tu tá aqui do outro lado É? Eu senti que tu desligou o telefone Caramba Ela tem Ah, isso é falta de inocência Não pode fazer um negócio É sim Não, mas é que Aqui onde a gente tá É muito ruim de sinal Caiu mesmo o sinal A gente tá A gente tá aqui no No shopping, né? É Era ligação ruim Aqui, muita gente usa o telefone Daí tem uma área muito ruim, sabe? É troca Mas por favor Entenderam bem o recado, né? Sim, a gente entendeu Entenderam bem? Então tá Oi, e se eu te der um carro? Você deixa a sala gravar? Eu quero um carro Não quero nada Eu só quero que vocês deixem a sala em paz Tá bom Não, tá bom, fechou Tá bom Valeu Não, não sei Ah, quase caiu de novo Você viu Dá carro? Não viaja? É, olha que você se viu Falou de dar carro, mano Daí ela pega e fala Que era um carro E quer ver Como é que vai dar um carro? É, como tu vai dar um carro pra ela Aham, vai, vai Só se for o carro Nossa, arrancou Só se for esse carro aqui, ó 350Z 350Z, deixa eu ver mostrar pra galera 350Z aqui, ó Sem vergonha Ah, cala a boca Paz, vocês vão começar a brigar agora Você acha que eu ia te dar um carro de verdade? Vamos começar a brigar agora Tá, nós temos que fazer o seguinte Vamos tomar um caldo de cana Tomar um sorvete Não, que caldo de cana? Só pra dar uma relaxada Porque esse assunto aí estragou com a nossa cabeça Olha o carro do ovo passando essa rua Vamos ver a reação das pessoas, Lau Olha lá, olha Dá um zoom, Lau Não, 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 não Não, não, não E se tu dar uma volta e ir lá? Só pra ver o que elas fazem Dá uma volta, dá uma volta Só pra dar um cagacinho Vai, vem, vai Não, não, não Não, não, não Não, não, não Para, filha Nossa, agora eles olharam Agora eles olharam É, mas também não vai olhar Não, não, não Deixa quieto Galera, é o seguinte Vamos encerrar esse vídeo por aqui Que eu já tô Ah, não, cara Vamos pra lá tomar um sorvete Dar uma relaxada Porque esse negócio aqui me incomodou muito, cara Paz, ô, será que a gente vai Passar de Porsche lá? Claro Quem sabe um dia Um dia Um dia vai Quem sabe, né Então a galera tem que se inscrever no canal aí Ajudar E galera, agora mais do que nunca Vai lá se inscrever no canal da Sarah Pra dar aquela bombada nervosa lá Fechou? Então, rapaziada Vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal de todo mundo aqui Que a gente tá aqui todos os dias Gerando conteúdo pra vocês Se inscreva no canal lá do Jonathan De todo mundo que tá gravando Todo mundo junto aqui A gente é uma equipe só Unida Todo mundo junto Se ajudando E é bom, é né Valeu e fui! E aí Tchau 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 Tchau